E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal dessa vez aqui pra jogar mais um Happy Wheels Vambora Don't touch the circles, não encoste nos círculos Nos círculos Nos círculos Círculos I can't do this, loser Quem que esse véio atrás de mim, mano? Sai daqui Ele é untouchable Aí, não pode encostar nos círculos Caraca Tô de boas Eita, pega, fiz merda Opa, calma, vamos pular, pula forte, pula forte Ah, não, 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 calma Ah, não, mano Não tem como trocar de cara, não, não Eles escolheram esse cara porque não é o pior possível, entendeu? Isso é tudo planejado Tudo obra Culpa da Dilma, tá vendo? Culpa da Dilma Morri, igual morri Ah, é maluco Primeiro, primeiro Primeiro de muitos Vambora Não, mano, não, velho Opa, opa, opa Ah, não Ó, tô de boas, tô de boas Ih, moleque Será que dá pra ganhar? Acho que dá, velho Essas bolas é tudo, tudo ilusão, entendeu? Dá pra você ganhar de boa, ó Tô conseguindo suave, pô Última tentativa Que eu já tô ficando nervoso, já Naaa Tchau Jack's Caraca, nem sei ler o nome do mapa Jack's properties Sai Ai, pau Não dá nem pra ler, mano Mou Errou Bem-vindo ao meu epic spike fall Tipo, queda de espinhos, eu acho Espero que o Jack, não sei o que Esteja jogando isso É, tô Eu sou ele Impossable This is impossible To complete De boas O que eu tenho que fazer, maluco? Como é que acelera o turbo aqui? Ah, o turbão. Ah, o turbo neguinho, maluco. Ai, quase, rapaz. Tem que ser bem, bem saliente aqui, ó. Ai, maluco. Deu bom, deu bom. Ih, quase, rapaz. Acelera. Foi não. Foi não, foi não. De boas, de boas, de boas, de boas. Ah, que eu vou dar um turbo agora, turbo agora. Velocinho, velocinho, velocinho. Maluco! Moleque, de boa. Muito impossível, 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 impossível. Loz, loz. Foi mal, jogo Dota. Mentira, jogo não. Hã? Gordinho, gordinho, gordinho tem que ir pra lá. Sobe, gordinho, vamos lá, vamos lá. Vai, força, força, maluco, força. Você vai, vai. Tinha que fazer dieta, rapaz. Agora vai, agora desce, gordinho. Gordinho, 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 gordinho. Gordinho, vamos descer. Gordinho, calma. Pera, gordinho. Olha isso, olha isso, olha isso. O Godo não... Que medo é essa? Não quer descer não, maluco. Mentira que o cara fez um negócio invisível aqui. Vou reclamar com o Procom. Que isso, maluco? Tem um desenho. Quebrei a perna. Olha só. Obre de satanás. Olha, maluco. Tô dando cabalhota. Meu Deus, que isso, mano. O cara... Ganhei. Não, não ganhei. Que medo é essa, mano? Quebrei tudo. Agora não vai mais. O que esse cara fez com esse mapa, maluco? Olha, deu um loop infinito. Não, não, não cai não, não cai não. Não, não, não. Olha, calma, calma. Não, 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 maluco. Faz o loop direito. Ai, caraca, já quebrou o helicóptero, mano. O cara tá achando que o helicóptero é barato, igual os bacon que ele come. Olha só, olha só, ó. Aqui não dá, aqui não dá. Vamos descendo, calma. Meu Deus. Que merda é essa? Ai, não, não, não. Já sei, vou dar a volta por baixo. Será que dá? Deu, deu, deu. Ai, tô bom, tô bom. Sobe, maluco. Ai, doideira. Aqui não dá. Tem uns negócios aqui, velho. Olha lá, tem uns negócios invisíveis aqui, mano. Tive uma ideia, tive uma ideia. Última tentativa, uma ideia mestra agora. Ideia de gente que é cabulosa. Calma. Aqui, ó. Ai, não. Calma, gordinho. Vai, agora. Sai do helicóptero. Calma, gordo. Calma, gordo. Sai do helicóptero. Sai, gordo. Vamos sair, não? Ah, não, gordo. Calma que o gordo vai sair do helicóptero. Sai do helicóptero. Não, não, maluco. Infeliz, burro. Vai, sai do helicóptero, baleia. Não. Olha só, maluco. É um gordo voando. Com camisas de flores. Infeliz. Mais um mapa de Spike. Spike. Tô gostando de Spike. What a Frozen. O que eu tenho que fazer aqui? Pera, pera, pera. Não li nada. Não li nada. Eu sou a sua inspiração. Obrigado. Aê, mano. O que é isso, velho? Vamos de pula, pula. Pula, pula. Calma, tem que cronometrar aqui. Já vou morrer. Já vou morrer. Tem que fazer o passo do romano antes. Aê. Pula. Não, não. Nossa, maluco. Tem que ir bem centralizado. Vai. Passinho da minhoqueira. Boa. Centralizou. Pula bem. Segura tudo aqui. Vai. Não, 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 não. Ai, quase. Pula. Merda, apertei o botão errado. Tá mirando certo. Eu não sei qual. É X que aperta. Brrrr. Oh, não. Não tem o cara do helicóptero aqui, não. Tem o cara do helicóptero, maluco. Vai, vai. Vou conseguir vencer. Não. Calma. Pera. Tá agarrado, né, filho? Tá agarrado. Fazer a dieta. Já conversamos sobre isso. Você também tá me... O cara fez isso aqui especialmente pra gente não conseguir passar aqui com o helicóptero. Eu aposto. Deu certo, passei. Tô com o helicóptero, maluco. Ah, aqui não pode. Aqui não pode. Esse aqui. Esse aqui com certeza dá sorte. Que dá pra gente ficar bem no meio. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Bem no meio. Preparou. Partiu. Bateu. Ai. Não. Agora vai. Agora vai, maluco. Preparou, parou, parou. Ah, não. Não, não, não. Caraca, agora estamos no caminho certo. Vai. Aqui. Mirei. Mirei, 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 maluco. Não. Bateu a cabeça. Calma. Agora não vai. Agora não vai. Não vou desistir, não, maluco. Sou brasileiro. Não, vai. Fizem merda. Calma, não. Quebra a perna, não. Olha. Amorteceu a queda. Vai, vai, vai. Ganhei, mirei, mirei. Ah, meu Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Essa vitória é imensível, imensível. Enfim, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha aqui embaixo que ajuda demais o mesmo canal. Não deixe de se inscrever se o vídeo não está inscrito. E valeu. Falou.